Fala galera, estou aqui com o Júlio Gurila, meu parceiro de times, eu sou o novo parceiro de times. Sim, sim, hoje vai ser a apresentação do Lucas. Primeiro treino pela Adapto Gain. Primeiro treino na Adapto Gain, primeiro treino juntos também. Com certeza, nosso primeiro treino juntos. Como o Classic Physique agora, faz parte da mesma equipe, então a gente compete juntos pelo mesmo tempo. Mesmo patrocinador. Mesmo propósito. E hoje a gente vai estar aqui treinando pernoquinha. Sim, a gente faz em quadríceps, certo? Mas como você havia dito, o Lucas gosta de fazer primeiro um posterior para trazer mais sangue para a perna, para estar ajudando na articulação do joelho dele. Então a gente vai começar com uma flexora sentado e após isso vamos começar a brincar com o quadríceps. E aí a gente começa com o quadríceps. Isso é um toque do John Maddles, parecido ao John Maddles, é um treinador muito foda. Eu acho que é o cara que até inspirou o seu... Você está com o Rocha que foi dos seus treinos agora? Não sai nisso, eu gosto nisso. Ele é um cara que gosta do John Maddles também, então a gente já está acostumado com alguns ajustezinhos dele. Ele é um cara que sempre colocou essa ideia de, em vez de começar com a extensora como era o padrão já no old school, ele sentia que acabava lesionando ou trazendo mais dor ainda no joelho. Então ele propôs que você fizesse o início do treino com o posterior. Então quando eu vou treinar só um grupo muscular e eu vou fazer um volume alto assim com vários exercícios, eu gosto de começar com o posterior porque eu sinto mesmo que ele fala que é como se tivesse uma almofada por trás da perna. Então quando você vai agachar ou fazer os multiarticulares, não tem algo científico por trás, mas parece melhor. Parece mais confortável. A gente vai dar anatomia do indivíduo, por exemplo, se a gente for ver, tem fisioterapia que usam, tem outros que não usam, o Ronnie Coleman fazia extensor antes de treinar quadríceps, mas isso vai muito de indivíduo para indivíduo. Você vê que funciona e te, vamos dizer assim, te protege de qualquer lesão que venha a acontecer, é ótimo? Tem um termo do Miyamoto Musashi que é, tem mais de um caminho para o topo da montanha, então aquilo que for te convém mais. Então a gente vai começar, como a gente falou, com o posterior, o Gorilla já conhece a academia aqui, Gerson Doria, essa academia aqui é muito bacana, não tinha conhecido ainda, e a ideia aqui, então ele escolheu um aparelho que é diferente, eu já tinha feito porque lá na Junkyard já existe esse aparelho, mas não estava em condições tão novas quanto esse, então aqui a gente consegue realmente trazer, ele não é um aparelho que você vai explorar carga, é um aparelho de contração, igual o Gorilla tinha proposto, já para a gente buscar essa pré-conexão com o músculo, e o que a gente está fazendo aqui é aquecendo até um peso que a gente consiga fazer uns 10 movimentos, e a gente vai ficar nesse peso por 4 séries. Se pudesse comparar esse exercício aqui com o outro, ele lembra muito a contração que você consegue ter, e uma rosca concentrada. Então a mesma rosca que você faz aqui, é o mesmo sentimento que você tem quando você faz esse exercício, não dá para pegar muito, mas quando você usa a mesma alavanca proposta na máquina, você consegue esmagar mesmo o músculo, tem um feeling diferente. É um movimento concentrado e ele, como a gente estava falando, ele dá mais pico para o posterior. É, a ênfase está na parte mais curta, não tanto na alongada, na parte na porção alongada ele não fica tão pesado, mas aqui, bem no finalzinho, você pode ver o quanto o posterior fica descurtado, aqui é onde o exercício realmente brilha, eu tenho um posterior mais curto que o outro. Então dependendo da altura, o meu quadril dá uma giraça. É, tem uma direita mais curta. É, tem uma direita mais curta. E aí, tem uma direita mais curta. Mano, pelo que parece, eu não tenho certeza, mas foi 3 centímetros. Ele cresceu 3? Sim. Está muito comprimido. Sim, não, mas então, depende também do que ele cresceu, se ele cresceu com a cadeia posterior, ele aumenta de altura também, teoricamente, eu penso assim, se você aumenta sua panturrilha, posterior, suas costas também, o bar, fica mais ereto, eu acho que dá para ganhar alguns centímetros. Não sei quantos, não dá certo. Eu estou 1 centímetro da categoria de cima. Se eu ganhar 1 centímetro, eu ganho 3 quilos no foco. Quanto centímetro você está? Eu tenho 1,79. Eu tenho 1,79 e meio. Eu tenho que ter 1,80 para cima, né? 1,80 você vai entrar como profissional com 101 quilos. 101. Isso é, seria bom para você. E dá, é possível, viu? Mas eu não subi esse ano com 101. Eu vou subir com 96. Não importa, o importante é que você está voltando. Mas é bom ter o... Sim, é importante que você está voltando, isso é uma coisa mais importante. Você ir em uma competição, você ver seu shape, como é que está em relação aos outros clássicos, o que você precisa melhorar, o que isso já está bom, tá ligado? Mas a preocupação com a altura não é tanto. Não. Mas eu ouvi falar disso aí, que dá para subir 1 centímetro, 2 centímetros. Você consegue, você é 1 centímetro. Mas eu não conheci ninguém, assim. Eu ouvi falar. Eu já ganhei 1, já ganhei 1. Aham. Eu ganhei 1, eu medi 1,81. Sério? Agora estou com 1,82. Fazendo alongamento e descompressão. Isso, não, alongamento só. Agora eu comecei a incluir a descompressão. Você faz pendurado na barra ou você usa algum aparelho? Então, dá para você pendurar na barra com as mãos, mas a maior descompressão vai vir nos pés. Então, o certo seria você... Se você ver... Isso, antigamente não. O descu, eles colocavam uma bota de metal, assim, ó. Na parede, o cara enfiava o pé e ficava na parede, assim. Hoje tem um diá. Isso, chama mesa de inversão. Isso daí, sim. O Sebum usou isso daí. Uma das coisas que ele utilizou. Lá fora você comprou 100 dólares, bebê. É, aqui você vai encontrar no Mercado Livre por 2.300. É o Brasil, né, filho? É isso aí, mano. Aqui é level hard. É, mas você acha a bota de metal. É, bota de metal. Você manda fazer. Então, você fala algo assim. E a pessoa mais com um barra com uma fonte. E a pessoa mais com um barra com uma fonte como uma fonte. E o cara mais uma fonte como um barra com um barra. E aí, por favor. Desculpa. Isso, vamos, 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 você consegue, não pensa, faz, vamos, aí, caralho, isso, mais duas, pelo menos, vamos, a última vai segurar, hein, quero ver, aperta, 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 vamos, vamos, é, segurando, segurando, tem problema, vamos, 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 vamos Isso, puxa a cabeça Aguenta a dor Isso, vamos Tô até morto, isso que é bom Chegou no limite do músculo De uma maneira inteligente, porque não é só o peso Você vê que quando chega no certo peso Ali já doeu a canela, começa a sair o corpo Então tem que encontrar maneiras de fazer o músculo cansar Com outras técnicas O drop set, por exemplo, é um grande exemplo De um tipo de técnico Que você pode trazer até a hipertrofia E também, na minha opinião, mais densidade muscular É um nível mais alto de densidade Eu acho que a falha pra mim Eu sempre considerei o ponto onde você não consegue fazer uma outra repetição Com a mesma forma Então, regra pra mim Primeira e última repetição tem que ser iguais Nesse momento eu começo a ter que mudar A alavanca, a velocidade Aí eu já tô mudando o princípio Que era proposto Pegar outra musculatura também Então a gente tá pronto pra ir pra quadríceps agora? Agora sim, como usar o quadríceps Pode escolher O que você quer fazer? Vai muito mono articulado Deve trazer dois tipos de amplitudes E aí o peso mais pra cima, aqui pra baixo? É, certo Essa aqui é a cadeira extensora de Tompletes É uma réplica E aí, como é o peso centralizado, é legal Deve alcançar uma boa amplitude Só que a única coisa Quando ela chega lá em cima Ela perde a força Ela fica mais leve Só que isso é um lado bom Que você consegue apertar mais A cabeça A gente tem maior capacidade de fazer força aqui Do que aqui Então Durante esses meus treinos Eu sou muito fã Do conceito de intra-treino Ou seja Intra-nutrição Muito se fala de pós-treinar A janela da oportunidade Mas A janela começa logo após você treinar, certo? Então por que não logo após o exercício? Eu sou muito fã Da ideia de intra-shake Então eu gosto de usar aminoácidos Como meu principal suplemento Eu uso três scoops do EA da Adaptogen EA são aminoácidos essenciais Ou seja, é um suplemento composto Dos nove aminoácidos essenciais Que é necessário Para você construir músculo Diferente do BCAA Que são apenas três Desses nove aminoácidos Ainda assim A maior concentração do EA Da Adaptogen É feito de BCAA Afinal de contas São os principais Mas tem o espectro completo aqui Com todos os aminoácidos Que você precisa Para construir músculo E eu uso isso Com alguma fonte de carboidrato Geralmente eu uso um Vitorate E Eu uso uma das doses de creatina do dia Aqui no intra-shake também Então eu uso 10 gramas por dia É o equivalente É Ou melhor É o adequado para o meu peso E eu divido essa dose Em 5 gramas de manhã 5 gramas intratreno Pré-treino Pós-treino Geralmente intratreno Em alguns momentos Eu utilizo ela Pós Porque a creatina Durante o treino Pode causar Algum desconforto gástrico Mas isso é muito individual Às vezes quando eu treino perna Eu acabo não utilizando Para evitar qualquer tipo de enjôo Mas Com essa creatina da Adaptogen Eu não tenho sentido Nenhum tipo de enjôo Então eu jogo ela Já no intratreno Bom, agora vamos para o quadríceps Começando o quadríceps Eu gosto de começar Pela cadeira extensora Como aqui na Gerson Doria Tem muita variedade De cadeira extensora Então A gente está fazendo uma bi-série Saindo de uma Indo para outra Cadeira extensora Essa aqui com uma amplitude Mais reta Essa aqui com uma amplitude Um pouco inclinada Aquela famosa Máquina de Tom Plex Então aqui a gente Vai mover bastante O quadríceps Lembrando que Quando a gente faz Cadeira extensora A gente quer Dar um aspecto Mais rígido Para o quadríceps Trazer a fibração Então é sempre bom Você apertar bem Beleza? E subindo Não quer não aguentar mais É O que você acha? Quantas repetições? Mínimo 15 Então olha só Eu sinto nessa aqui O mais rápido vai mudar Eu vou o pé um pouco Para a gente Você está vindo para fora E fica o pé neutro Eu ainda jogo um pouquinho Para a minha A minha Vai jogar na massa Na lateral Porque meu medial É muito complicado Eu nem bato mais O meu medial Por causa disso Você é bem A sério Acho que é muito Siza Um extensor Pé para fora E a essa Eu sinto bastante Aqui em cima É Aqui Você fala Quanto? 10 De 12 De 12 Então A intenção aqui é punk É falhar Vai Pensa não Não poupa não Só vai E eu responder mais E ainda vou falar? É É Pô Vai falhar aqui Vai ser difícil Pô gorila Me deixa em paz Cara Vamos 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 Aí caralho Finalmente Vai Isso Continua Para não Vamos 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 Mais uma E aí Vai falhar Vamos Tem um quadríceps bem detalhado Obrigado Ó, divisão aqui no meio, ó, tem um dedo inteiro aqui, ó, vou continuar, não tem igual, não tem igual, não tem igual, a hora que não foi, não foi, ó, pressa, contou? Não, só foi até morrer, mano, pensei, porra, da hora que eu vou treinar com um maluco que tem o mesmo estilo que eu, anda igual mendigo, treina descalço, aí eu falei, ah, não vou passar vergonha com o meu pé, olha o pé do moleque, olha o meu, cara, não, nem mostra, nem mostra, vou botar com tarja, o meu, Não, meu, cara, tá até aberto aqui, olha aí, cara, você passa hidratante, tem que passar, é bom, né, morante, final fica tudo cheio, mano, ainda bem que agora tem o namorado, ela vai cuidar de mim, deixar o homem sozinho, Quando você não aguentar mais cadenciado, aí você começa a queimar Se eu tô sozinho, eu não paro, repetição mais alta, depende do movimento, por exemplo, leg, eu não gosto de fazer muita repetição, Então, eu prefiro colocar mais peso e fazer o ponto que eu aguento, no rack também, agora agachamento livre, ultimamente, eu tô fazendo mais repetição, tô fazendo mais concentrado, extensora também, É que extensora é de boa, né, você consegue levar um peso considerável, consegue, mas você consegue seguir disso, pra algo pesado? Consigo, tipo, sair daqui agora e a gente fazer alguma coisa, um agachamento, sim, consigo, consigo, eu preferiria o leg, mas se você quiser fazer agachamento, Não, eu tô, tô com você, eu acho que dá pra agachar seguro do jeito que você, é bom ver, as pernas ficam meio, uh, fica meio, sambando, Mesma repetição, forçada, hora nenhuma, nem eu nem o gorila, perdemos tensão, então você vê que a gente pode intercalar as nossas séries completas com séries parciais, mas o objetivo, pelo que eu entendo, é a tensão constante, Ou seja, quanto tempo a gente consegue manter o músculo sob tensão, uma vez que a gente não tem mais a capacidade de levar o músculo na sua amplitude completa, ainda assim a gente não pausa a repetição pra forçar mais algumas, a gente insiste através de parciais, ou seja, o estímulo aqui é puro metabólico, aquele estímulo de pump, jogar sangue no músculo, ganhar essa conexão e pré-fadigar pra o que vem pela frente. É, e também tem considerando o aspecto que você quer trazer naquele músculo, né, quando a gente fala de parciais, é que nem a gente pensar no tríceps, quando a gente faz parcial aqui embaixo, a gente vai querendo trazer mais volume aqui, né, nessa região da cabeça longa, agora, quando você aperta, você vai trazer a fibração, a mesma coisa que eu penso no quadríceps, essas parciais te ajudam a dar esse abaulamento, trabalhar o músculo na porção longa. Sim, 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 e ele vai trazendo esse abaulamento, né, agora quando você aperta, aí você vai trazendo fibração, densidade, né. Nossa, dolorido. E eu tenho só duas horas e meia de volta pra casa, nesse ótimo trânsito de São Paulo. Agora, não é que eu achei nada. Mas eu ainda uso uma delas. Imagina se fosse de trem ainda. Já preciso da direita ainda pra dirigir. Apesar que se eu fosse de trem, eu já fui deitado no trem já. Ah, eu também. Eu morava em Caeiras, pegava treino lotado e ia sentadão, assim, ó, no chão mesmo, porque vai achar banquinho pra você sentar no metrô, vocês olham. Tá bom. Acho que tem maré. É, tá jogando sangue, né. Ótimo, não? Foi ótimo. Ótimo, não? Foi ótimo. Só aperta, vai. Só aperta, vai. Só aperta, vai. Vamo, vamo. Opa. Vamo. Opa. O Padrinho, se fizer um monte, vai. Se você não treinar bem treinado, parece que não é bom. Então, meu, eu cresço sozinho. É, você tem uma boa facilidade pra frente, né. Eu nunca tive que colocar muito esforço, apesar de que eu nunca treinei diferente de outros profissionais. Eu treino como eu treino qualquer coisa. Talvez a consciência deve ser. Mas o desenvolvimento, a consciência, eu sempre coloco a culpa na consciência. Meu tríceps sempre foi horrível, porque eu nunca encontrei. Meu quadríceps eu sinto andando. Meu posterior eu sinto andando. Minha panturrilha eu sinto aqui. Estando em pé, eu sinto ela contraindo. Sim, isso que é importante, né. Porque não é só você levantar o peso. É você levantar o peso com o músculo que você tá tentando trabalhar. É a conexão mente-músculo, né mano. É disso que se trata. E o que que traz isso? Muita repetição, muita repetição, repetição. E se o cara faz com muito peso, ele começa a machucar a articulação e deixa aquele músculo de lado. E vai ficando diferente. Seleção de exercícios também. Sim. Tem exercícios que funcionam. Rosca na barra reta, pro Armit funcionou. Pra mim, só tem de início, entendeu? Tem. Tem saber se adaptar, com certeza. Tem os exercícios pra casa. Supino reto também, nunca foi algo muito legal pra mim. Tem, tem a ver. Tem, tem a ver. Tem, tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Eu não costumo fazer tantas séries de ter a falha assim Mas eu não posso deixar o gorila achar aqui, só ele sabe que faz isso É bom se desafiar Eu consigo também Ah viado, o que é isso aqui, cara? Vai lá, tá de boa Isso Vamo, vamo Vamo, 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 mais seis Um, dois, três, um exercício Quatro, cinco Vamo, 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 estende, estende Um bom primeiro exercício, né? Fazer 350kg na barra Ou você quer treinar com o gorila? E fazer 350kg na repetição Não sei, cara, quem chegar primeiro? É Tenho os cidades bem fechados? Últimamente sim Eu já fiz muito aqui Não tem uma mobilidade, acho Pra explorar muito Mas faz do seu jeito, tem problema não Hoje em dia eu tento priorizar mais meu vasto lateral Por aquele ponto de meu vasto medial sendo forte Então eu estou sempre procurando Modulações que venham a buscar ele Você consegue ele? Eu estou desenvolvendo, está vindo, mas é paciência, né? Tem que vir mais É muito desenvolvendo É aqui dentro Eu aberto é uma coisa, eu fechado é não Então é buscar mais do que o vasto lateral O que eles estão fazendo então Brincando com o direcionamento do pé Eu estou deixando o resto Como o Ben Balcusky diz, né? Porque não morreu Ele fala que é muito importante ser linear Se você quer atingir, no caso, o lateral Linear a frente do corpo, não alinhado com o joelho Você fala alinhado, rapaz As pernas aí Olha só, a gente vai fazer essa super série agora Leg press e passado Eu quero mostrar como é que o gorila faz nas passadas Quando ele estiver voltando, eu vou mostrar para vocês Então, olha só Vê que quando ele faz as passadas Ele não distancia muito dos pés Ele realmente busca amplitude no quadríceps Ou seja, o foco aqui está sendo a flexão dos joelhos Olha o quanto ele dobra da perna É quase um split squat, um agachamento unilateral Então, isso acaba jogando mais o foco no quadríceps Do que se você usasse uma passada mais larga Onde você vai usar mais o glúteo Para poder trazer o movimento Quando você faz essa passada mais curta A maior ação vai ser no quadríceps Porque tem mais flexão de joelho, no caso Então, quando o movimento é mais no quadril Mais glúteo Quando é mais no joelho Mais quadríceps Vamos, vamos Hold up Oh, vamos Olá Olá Você é louco? Beleza e vai Não Ah, esse cara não gosta de fazer séries em filha Só séries em filha Não, burilão foi bem louco Só séries ardidas Eu já falei Tem sobro e tem tapas Ele treina no tapas É isso. Alguém me falou esses dias, falou, ah, mas pô, não é nem ninguém da área, é um cara comum, fã. Não vi que você treina com o gorila, mas olha, não temos treino, louco. Falei assim, irmão, já treinei com todo mundo. Todos os treinos que eu fiz com o gorila, todos eu saí destruído. Então quer dizer que é bom, velho. Sim, é, por isso, você não sai machucado, sai destruído no músculo. Não, sai destruído, você sente, e aí, cada um tem o seu jeito de treinar. Não existe treino certo e errado, acho que tem você chegar no seu limite e também trabalhar com inteligência. É isso que é importante. Porque, ah, tudo bem, eu posso pensar que peso é um fator para eu ganhar músculo. Legal. Mas, pô, vai ser só peso, eu vou lá e vai socar um monte. E aí, eu vou ficar agora. E a consciência que você gera, e também, colocar um stop, colocar drop set, insere, várias maneiras que você tá agregando aí, né, pro músculo crescer. Vamos colocar mais peso. Bora. Bora. Minha mão é grande, viu? É um parâmetro grande. Olha esse detalhe aqui, ó. O gorila tá usando uma pisada bem fechada, porque ele quer trazer mais ênfase vássica lateral, mas vê que ainda assim ele limita a amplitude até onde ele consegue manter os pés sólidos na plataforma, ó. Quando o calcanhar começa a querer girar, ele volta. Eu vejo muita gente perdendo isso. E isso causa tendinopatias no quadríceps pesadíssimas, porque quando você não tem mais a mobilidade no calcanhar, e o seu calcanhar precisa fazer isso, esse osso gira em relação ao fêmur, causando microtorções no seu tendão, que vai gerando inflamação. E, cara, eu já tive uma tendinopatia quadríceps pital uma vez, que é a dor bem aqui em cima do joelho, que eu não consegui andar. E por isso eu comecei a treinar descalço, pra observar se os três pontos dos pés estão conectados durante todo o movimento. Uma vez que um deles começa a ceder, ou que eu começo a perder o ar, é o limite da minha amplitude. É, a gente tem que pensar no pé como uma mão, né? Mas você tem que segurar a plataforma, você tem que segurar o chão quando você for fazer algum movimento. O seu pé não pode ficar balançando, indo pra lá e pra cá. E que a chance de lesão, com certeza, vai ser muito maior. Passa. Quando eu tiver aí a troca do leg press, eu vou fazer uma explicação boa. Olha, não mexe mais. Você nem como tá dobrando. E aí Ai, que isso tá bom, cara, hein? E o que? Essa perna é foda, né mano, sua perna é muito bem Deixa eu ver sua lateral Nem balança Essa poderia ser legal Se fosse para o planeta posterior, seria lá para o cima do dedo Realmente o estilo que vai dar esse aspecto Parece até o Big Hammer Só que sem óleo Você acha que tem óleo ali? Ah, eu acho que tem uma aplicação ali Não é uma formação normal Que possa ter vindo a inflamar, você disse? Ah, só se ele colocou uns 10ml de bola de uma vez ali, né 20ml de uma vez Que é uma coisa que É uma cabeça que não era para ter ali, né A gente sabe que a face é lata, ela é lisa para cá Ela vai crescer assim, né Não era para ter esse carona Então essa ideia é de super sério Não é minha Mas Estamos aí para Para fazer o treino do Gorila Então Ele realmente gosta de um treino bem metabólico Bem rápido É um ritmo bem Parecido com aquilo que era feito no outro escudo Então acho legal pra caramba Esse conceito de uma vez que a gente está Trabalhando para ser um bom clássico Um bom físico clássico Tem alguns aspectos clássicos no treino Então Está sendo divertido A minha maior dificuldade aqui Nesse combo é Manter as minhas pernas estáveis Para fazer o stiff Então meu quadrinho já está bem fatigado E aí na hora que eu vou Descer Eu sinto realmente uma dificuldade para estabilizar Logo eu não vou conseguir Trabalhar com muita carga aqui Mas o intuito do treino como eu disse É uma proposta Diferente Não é o que eu estou acostumado Mas com certeza vai ser difícil voltar para casa hoje E legal Trazer algo diferente para vocês Eu estou sempre disposto A experimentar coisas novas A gente sempre pode Trazer uma coisinha diferente Mesmo que seja uma coisinha Para o nosso treino A gente já está saindo ganhando E aí Você não sente que Trazer mais peso agora no stiff Fica bem bem difícil Estabilizar o joelho agora Sim Esse é um fator E o outro que a gente treinou muito com o quadríceps Então parece que Ele começa a puxar posterior também Então a gente tem dois movimentos De finalizar Onde a gente vai estar trabalhando O alongamento O sisse O sisse que é ótimo Onde a gente alonga Usando o tronco para trás E aqui é onde a gente alonga Posterior O panturrilho a gente faz hoje também Se quiser eu faço Então a gente faz Onde a gente vai estar trabalhando Onde a gente vai estar trabalhando Música 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 A expressão de tirar leite de pedra É o que estou tentando fazer agora Não tem mais nada Aqui eu gosto de ir bem old school mesmo, eu gosto de deitar como se eu fosse tocar minhas costas no chão Eu tento explorar bastante o alongamento aqui É bom que se você for tentar atingir essa amplitude Tenha certeza que a perna está bem aquecida, caso contrário a chance de dar ruim é grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois do treino de pernas aí, tanto quadríceps como posterior Agora vamos dar um estímulo nas panturrilhas Iremos começar pelo solear Que é a região baixa da panturrilha Então se você ver que tem uma canela fina É aí que você tem que trabalhar seu solear Ele que vai te trazer mais essa grossura Não só o solear, como também o tibial Eu posso estar mostrando aqui um movimento que você pode estar fazendo em casa Para estar deixando o seu tibial mais fortalecido Beleza? Eu vou colocar o calcanharzinho aqui na ponta da escada Segurando E vai Só o vale Se você for dirigir depois, não faça isso É Aqui é muito levinho, mas aqui você ganha uma consciência corporal Você também pode, por exemplo, quando você faz o panturrilho em pé Ficar ao contrário E utilizar também dessa maneira Mas Normalmente eu recomendo que seja pouco peso Para estar trabalhando o tibial Tibial é um músculo que, assim como o antebraço, é controverso Se existe a necessidade de você treinar para hipertrofiar Eu acho que Quando você pensa em hipertrofia por si só Não acho que treinar tibial isolado ou antebraço isolado Realmente vai fazer uma diferença se você já treina panturrilha Movimentos multiarticulares para a perna Movimentos multiarticulares para o braço Mas Ter o desenvolvimento do tibial fortalecido Abdômen fortalecido, o antebraço fortalecido Vai garantir que você progrida melhor Em exercícios como agachamento, multiarticulares de perna Movimentos para remada, costas, puxadas E qualquer movimento que exija estabilidade no core Então uma vez que você treina esses músculos Você é capaz de gerar uma melhor performance nesses outros movimentos E como resultado desses outros movimentos Esses músculos se desenvolvem Então se você sente que a força nesses grupos musculares São limitantes a esses outros exercícios Com certeza vai te beneficiar Mas é algo que assim Abdômen, tibial, antebraço É um bônus Quando você começa a treinar 4, 6 semanas Você atinge um patamar de força muito rápido Cresce força muito rápido e depois estabiliza Então se você sente que tem fraqueza Que não é um músculo que acaba te limitando de alguma forma Você vai se beneficiar bastante fazendo Caso contrário eu acho que não vai fazer mal você tentar Mas não sinta que isso é obrigatório Não, não, é mais um bônus É mais um auxiliar e eu introduzo no meu treino Hora sim, hora não É como um complementar né, eu diria É um complementar É exatamente um complementar Complementares que trazem detalhes Quando você é um fisicotunista que já tem muitos anos Você vai começar a procurar detalhes né Ah, eu estou crescendo isso aqui Mas eu preciso desenvolver minhas costas Aí que entra o antebraço Às vezes você está limitado para conseguir crescer as costas Por causa que seu antebraço está enfraquecido Por exemplo, o tibial não vai ser uma grande diferença Como o Lucas diz, concordo Mas ele pode fortalecer seu tornozelo Auxiliar na mobilidade do tornozelo Isso Porque para você alcançar essas posições Não adianta só ter o alongamento aqui Mas você precisa ter o fortalecimento aqui Sim Assim como para chegar no stiff Na porção mais baixa Não adianta ter a mobilidade aqui Mas você precisa ter a força aqui Nos flexores e no corpo Então É o que vale a pena Introduzir periodicamente nos treinos Eu acho que Entre qualquer periodização Mas igual eu falei Só quero que ninguém confunda Que a gente está falando que isso aqui vai deixar seu tibial gigante Eu acho que é muito genética cara Igual o antebraço do Ramon por exemplo Eu não acho que se você ficar fazendo rosca punho Você vai ficar com o antebraço igual ao do cara Até porque ele não fez rosca punho né O que mais ajudou ele foi a calistemia É Mas mesmo a barra Eu acho que vai deixar o antebraço igual ao dele Eu acho que é uma capacidade genética Assim como as minhas pernas Tem uma facilidade sim Tem uma facilidade Mas sempre é um jeito de você conseguir crescer um músculo Dá para melhorar Eu acho que dá para melhorar Só acho que Panturrilha Abdomen Antebraço São músculos que são Mais difíceis Pré-determinados por natureza Principalmente o desenho As inserções Não acho que é algo que você vai conseguir Dramaticamente mudar Se olhar o Kai Greene É um dos caras que eu acho que tem a maior consciência corporal Nítida E não tem tanto antebraço É E o bíceps tem um pico enorme Então Então Sei lá Eu já fui muito frustrado com o antebraço Eu queria muito o antebraço do pop-ar, tá ligado? Mas Eu consegui um desenvolvimento ok Porém Eu já tirei da cabeça que Que é possível qualquer um desenvolver de qualquer forma Você tem que saber brincar com aquilo que você tem Então Eu tenho o meu físico E o meu físico é só eu E acho que isso é o mais da hora do bodybuilding A identidade Pessoal Se você mostrar a perna do Jay Cutter sozinha Você sabe que é o Jay Cutter É como se fosse o RG dele É igual uma arte, né mano? Uma pintura Cada pintura é única, né? Você pode até tentar copiar Mas ela vai ter a sua propriedade de ser autêntica, né? De certa forma É, isso que eu tô falando Corpos são a mesma coisa quando a gente fala de fisiculturismo Fisiculturismo nada mais é que você moldar o corpo É a arte de moldar o corpo Como alguém faz um artesanato no barro ou na madeira A gente faz o nosso corpo E o que vai determinar isso são os exercícios Que você vai fazer pra estar moldando ele, né? E a genética também ajuda com certeza A genética é o pré-molde É o pré-molde É a base que você vai trabalhar É Você pode se inspirar em outras pessoas Mas nunca se comparar a nível de querer Ter o mesmo desenvolvimento Ou o mesmo nível de musculatura do que alguém Acho que esse é o principal erro Você querer se basear em o progresso de outra pessoa No físico de outra pessoa Você explorar o melhor daquilo que você consegue trazer E levar isso pra jogo Você pode ter certeza que o melhor de cada um Pode vencer o melhor de qualquer outro Desde que você consiga trazer isso No seu nível mais alto A não ser que você esteja no Olimpia E acho que a genética realmente vai prevalecer Isso é verdade pro Ronnie Collins Isso é verdade pro Phil Heath Porém a maioria de nós compete em níveis Ainda mais baixos Então Não fica se limitando a partir do desenvolvimento dos outros Pra mim A chave de desenvolver a minha panturrilha Foi ser capaz de controlar Tanto na concentra Quanto na e-centra Então Qualquer movimento pra qualquer músculo Mas principalmente pra panturrilha Eu gosto de ter certeza que É ela Que tá segurando Todo o movimento Não, e outra coisa né A panturrilha é um É um músculo muito forte Muito resistente Por a gente já andar com ele Então se o cara ficar usando o elástico Que ele tem no tendão Ele nunca vai conseguir realmente Pegar o efetivo do músculo da panturrilha ali né mano Fazer Bíceps assim É Ou fazer panturrilha assim É a mesma coisa que não fazer nada É, você só usa o impulso né Se você Só flexiona o braço Supina as suas mãos Você tá fazendo o que o bíceps faz O bíceps não faz isso Da mesma forma a panturrilha Eu gosto de pensar como se eu fosse alcançar Com o meu calcanhar Na minha bomba É, como se eu fosse trazendo esse ar E a mesma coisa pra volta A volta Nada mais é que A mesma contração pra subir Menor Então A contração máxima pra subir E a mesma contração pra cima Desacelerada É, você empurra mais leve de certa forma Pra deixar Tirando a gravidade Mas ainda é empurrando Sim, tirando a gravidade Ainda na mesma direção É, eu gostei do desenvolvimento que você teve Eu acho que Nesse show que você subiu agora Não passou pontos Eu Eu não achei que você estava no melhor condicionamento Não Mas tipo assim De longe Eu gostei mais do seu físico do que de todo mundo ali A linha você disse É E não era um bagulho que eu botava fé assim Porque eu falava Ah, o Gorilla Eu sempre tive essa imagem O Gorilla é um cara Que tipo Já é muito pesado Muito sólido Porque você já Vinha de Bodybuild Você já tinha o peso Sim E Parecia que você estava Igual quando o Júlio foi pra Classic Ou quando o Alex dos Anjos foi pra Classic Sim É Parece que É difícil se livrar do peso E esse peso Você vem com um sacrifício de forma E agora De lá pra cá Você começou a ganhar forma De uma forma que eu falei Eu não imaginei que ia ter esse desenvolvimento dentro desse mesmo peso Sim Eu falei Se ele fosse conseguir ter O físico que eu estou vendo você ter Você precisaria subir de categoria Sim Mas está mudando Dentro do mesmo peso Isso é da hora Sim, sim Porque se você Não estava naquele condicionamento Que eu acho que era O seu condicionamento exemplar Significa que ainda tem mais músculo pra ganhar Tem, tinha E mais gordura pra vender Eu vou te falar Eu ali Foi sete dias de preparação Eu entrei churriado Tá ligado Porque eu não Como eu tive que perder peso ali muito rápido Quando você perdeu? Olha Eu estava com 106 Quando foi feita a avaliação Subiu por 101 Eu subi acho Uns 100 Eu bati 101 Só que ainda desci pra 100 Carbano Desci pra Desci um quilo ainda Só que foi um dia só de Carbano O primeiro dia de Carbano é pra 110 Foi um dia só de Carbano Então isso não fez com que meu shape enchesse suficiente Eu também não estava numa condição adequada Claro Isso foi outro fator também Foi uma prep Muito rápido Foi um teste Foi um teste Mas eu me sinto feliz de estar podendo competir com os caras Tá ligado? Eu gosto de fazer isso Você estava indo com a cabeça tipo Vou ganhar ou você estava indo com Olha Eu já sabia que por exemplo O Junior ia estar no condicionamento melhor que o meu Porque ele já estava se preparando desde dezembro Ele não parou Só que eu falei Eu vou chegar com o meu melhor Entendeu? Se eu não posso ganhar no condicionamento Eu vou tentar ganhar na linha Eu vou tentar ganhar nesses aspectos Tudo bem Não foi o que eu esperava Mas isso não me impede de nada Entendeu? Tem que continuar Tentando e tentando Eu falei pra você Eu estava assim Se o Junior não vai subir A tempo Vai ficar igual antes Eu não acho que vai subir Mas quando eu vi o teu físico no palco Eu acho que foi o que mais lembrou A era dos anos 80 Saca? Ainda igual eu falei Eu acho que Se você foi capaz de mudar tanto E ainda nem bater o condicionamento esperado E ainda estava abaixo do peso As possibilidades de se mudar é muito Então eu sinto uma jeito E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do treino aí De pernas e pantuilha com o Lucas Para mim é um grande prazer estar treinando com ele Espero poder treinar novamente outros músculos Se vocês gostaram Por favor Dê o seu like Seu comentário É muito importante Se inscreva no canal aí da família da Aptogen Vamos fazer essa família crescer cada vez mais E alguma consideração Lucas? O Gorila gosta de treinar bastante Porra cara É igual eu falei Eu estou animado de estar fazendo esse treino com você De estar... Você é um cara que assim... É... Eu acho que eu devo até cometer na internet Que... Eu te conheci em uma... 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 Eu só vi que a gente fez em Mauá Uma academia Sim Eu não sabia quem era o Gorila Eu não sabia quem era o Gorila Eu só vi que era um cara que tipo... Eu nem sabia que ele era o Gorila Mas eu vi que ele estava meditando antes do treino Estava alongando E eu falei Mano Eu nunca vi alguém além de mim Gostar dessas paradas Se interessar nessa parada E aí que começou Que surgiu o interesse da pessoa dele E eu comecei a perguntar das pessoas ao redor E todo mundo falava Meu esse cara ele é diferente Entendeu Eu conheci amigos meus Pessoais E os caras sempre falavam tipo Porra O cara vive o bodybuilding mesmo O negócio é tipo É prazeroso E aí eu já estava com expectativas Tanto que quando eu entrei aqui Ainda estava se tendo pra... Decidindo Quem ia ser as duplas de treino e tal E eu falei Cara não Eu faço questão de treinar com o Gorila Eu quero treinar com esse cara Eu quero ter essa experiência Foi divertido Não é nada próximo do que eu costumo fazer Você vai... Vou te trazer pro meu mundo também Mostrar como é que eu treino Vai ser um prazer Mas... É divertido cara É divertido porque é um treino... É um treino intuitivo É um treino que você está ali O tempo inteiro analisando E ao mesmo tempo que você está seguindo com o treino Você está pensando Pô Qual é o próximo passo? Agora A partir do que eu senti agora Como é que a gente vai seguir com o treino Então eu acho muito legal essa metodologia Tem que ter uma intimidade com o corpo Intimidade com um treino muito grande E pra mim foi muito legal Eu acho que a gente vai ter Muita coisa pra passar pra vocês Você é um cara inteligente pra caramba Você também Eu vejo que você se posiciona muito bem Sabe falar Então eu acho que a gente vai Dar muito problema aí pra galera Vai sim Com certeza Vai ser um grande prazer Como um time Sem a família da Pitugem Valeu Acompanha aí Deixe saber qual o próximo passo que a gente deve treinar E quem que vai mandar no treino da próxima vez Isso aí Não pode ser o gorila que ele já foi Não pode começar Pode vir E aí Tchau.